Portugal, pequeno país situado geograficamente no extremo do continente europeu, quer agora afirmar a sua incontestada existência moral e o seu poder material, para ajudar o triunfo do justo direito sobre as cobiças desenfriadas da Alemanha. Sobre a participação de Portugal na Grande Guerra, que só acabaria por acontecer em 1917, formam-se duas correntes de opinião, a dos intervencionistas, que querem a guerra e desejam tomar parte na expedição, e a dos não intervencionistas, que não querem que Portugal entre no conflito. A 23 de fevereiro, a pedido da Inglaterra, país aliado, Portugal apreendeu 72 navios alemães em águas nacionais em Angola e em Moçambique. Só em Lisboa foram apreendidos 38. Foi o acionamento desta medida que levou a Alemanha a declarar, poucos dias depois, guerra a Portugal. Se a Alemanha pensou na sua arrogância, que amedrontaria um pequeno povo, enganou-se completamente. Portugal é um pequeno país, mas Portugal é uma nação digna. Começam os preparativos para a guerra. Os primeiros dois meses de instrução da 1ª Divisão do Corpo Expedicionário Português em Tancos foram a primeira fase da participação de Portugal na guerra e que ficou conhecida pela Campanha de Paulona. Ao todo, mais de 20 mil homens de vários pontos do país estiveram acampados, entre maio e junho, em tendas de madeira e de lona para receberem instrução militar. Antes do embarque para a França, que só viria a acontecer em janeiro de 1917. A preparação para as trincheiras só seria feita alguns meses mais tarde, já em território francês. São já passados cinco meses depois que terminou a campanha de Paulona e não sabemos quando é a arrancada. São precisos transportes e os respectivos navios de guerra para a sua proteção. E nós não os temos. A estagnação em que nos encontramos, porém, só serve para nos enervar ao máximo. Se temos de ir, por que não se decide a partida? Entretanto, lá fora, o conflito agrava-se. Começa a ofensiva alemã em Verdun, a segunda batalha mais sangrenta do conflito. Ao todo, perderam a vida 360 mil franceses e 336 mil alemães. A Batalha de Verdun só terminaria a 18 de dezembro desse ano. A Fábrica da Morte alcança neste ano a sua lógica plena, com massas de infantaria a avançar em cargas de baioneta e a cair em grande quantidade perante a numerosa artilharia. Mais a leste, na frente oriental, o exército russo, comandado pelo general Alexei Bruslov, lança uma ofensiva com mais de 300 quilómetros, usando técnicas modernas de artilharia, obrigando as forças austro-húngaras a recuarem. Esta ofensiva, que seria a mais bem-sucedida do exército russo, teve como objetivo aliviar a pressão dos alemães sobre Verdun, juntamente com Somme. Durante esta ofensiva, houve 500 mil baixas do lado russo, 1 milhão e meio do lado austro-húngaro e 350 mil do lado alemão. Considerada uma das maiores batalhas da Grande Guerra, Somme foi uma ofensiva britânica sobre uma frente alemã de 40 quilómetros. Aqui foram utilizados pela primeira vez tanques do lado britânico, por iniciativa do general Egg. Somme só terminaria a 18 de novembro, com 420 mil baixas britânicas, 205 mil francesas e 500 mil alemãs. A Alemanha passa assim a enfrentar três frentes, Verdun, Somme e Rousse. A Alemanha passa assim a enfrentando esse frentes,